E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Criando Pro Hobby Bom gente, aqui no vídeo de hoje, quero estar se inscrevendo em algumas dúvidas que o pessoal está comentando nos vídeos Primeiramente, antes de começar o vídeo, já deixa aqui o seu like e se inscreve no canal Pra poder estar ajudando o canal e divulgando ele também, né galera? Não estou conseguindo responder os comentários, mas logo logo eu vou arrumar um... Vou tentar responder todos os comentários, mas no momento, como eu não tenho internet em casa Não tem como eu estar respondendo os comentários, eu vou lá, posto vídeo e volto, tá galera? Porque não é minha casa, então eu só vou lá, posto e volto Porque já é uma ajuda, querendo ou não, já é uma ajuda da minha tia deixando eu postar meus vídeos, né galera? Bom, eu estava pensando aqui gente, muita gente comentou que ainda não é o tempo de saber o que é fêmea e o que é macho Claro, eu falei pra vocês que eu ainda estava escolhendo os filhotes Eu não tenho certeza de quais eu vou escolher Muita gente falou que esse aqui é uma fêmea, olha só É porque na imagem ele está com a narina branca, olha só, de longe ele está com a narina branca Só que de perto, olha só galera Eu tive um macho aqui, que foi esse aqui Que quando ele chegou aqui em casa ele estava com a narina igual o do filhote dele Então eu tenho, praticamente é um macho gente Então o que eu pensei aqui na minha mente? Eu vou escolher, fora o chiquinho, eu vou escolher 3 machos Porque aqui está saindo mais 2 filhotes E vamos ver o que vai dar, né galera? Porque vai ser uns filhotes legais, eu não vou esperar eles vingarem para eu poder estar vendendo Eu vou escolher 3 daqui, depois vai sair mais uns filhotes e eu vejo o que eu vou fazer Provavelmente eu fico com alguns deles, mas vamos ver então Vou ficar com esse aqui galera, isso aqui já é certeza que eu vou ficar, o chiquinho ali atrás Ele eu cuidei na papinha galera Como vocês podem ver tem bastante filhote Eu esparramei um bocado de ração aqui no chão, para que? Para os filhotes que estão com o pezinho ruim, olha lá Com a patinha ruim, comerem, porque eles não estão subindo no puleiro Olha aqui ó, esse aqui também está com a patinha ruim, mas está tentando subir gente Vamos ver aqui ó, olha que legal Que bonitinho esse filhote gente Mas é muito difícil ele conseguir chegar no puleiro galera Porque não dá altura e ele não tem força ainda na patinha Aí eu boto aqui no chão já para eles comer Esse macho aqui eu também vou ficar ó, dois ó, dois periquitos Esse aqui, três, com esse aqui, três E esse verdinho, eu não vou ficar mais com os filhotes do que quito galera Eu vou ficar com esse verdinho porque eu gosto da cor verde Eu não sei porque, mas eu gosto pra caramba da cor verde Então, desse tempo que ficou, já passaram quatro dias do viver em colônia Muita gente comentou, algumas pessoas criticaram, algumas pessoas elogiaram Algumas pessoas deram dica Então, está tudo vapor a criação galera, eu tenho que mostrar um negócio para vocês Olha só Em praticamente quatro dias Olha só o que aconteceu aqui na minha criação galera Já temos dois ovinhos em quatro dias É, eu fiquei pensando aqui o porquê que essa fêmea aqui já colocou É, provavelmente ela colocou galera Porque antes, é, o ninho estava fechado né E ela já estava acasalando com o macho Então, eu imagino que foi isso que aconteceu para ela colocar o ovinho, tá galera Então, vamos ver o que vai dar, fechar aqui porque Eu não estou colocando mais o, é, o cobertor Porque eu estou usando ele para cobrir aqui em cima do viveiro Então, eu não posso usar o cobertor aqui nos ninhos Bom, muitas pessoas também perguntaram como eu fixo o ninho Olha só galera, ó Eu pego um pedaço de, aí, peraí, está com um pouco de cola ainda É, eu pego um pedaço de nalho Amarro na tela, ó, onde, sempre onde a tela é aqui, ó Nessa quina, porque a tela está mais forte aqui Se você pendurar nessa tela aqui, ó Vai ficar balançando o ninho Então, geralmente, quando você for fazer aqui nesse meio Amarra por aqui, ó Tá, não amarra no meio da tela Senão, vai, vai cair o ninho É, então, olha aqui, ó Como é que eu prendo Hoje de manhã, é Tem uma cola aqui em casa Eu peguei um pouquinho E botei uma gotinha em cada canto Onde o nalho está amarrado, olha só Por quê? Porque eu fiz apenas uma alça, olha só Dá para vocês ver que o nalho só está passando por trás E saindo Então, como eu coloquei a cola Não vai sair mais o ninho, gente Ele vai ficar preso aí Claro, vai balançar um pouco por causa do viveiro Porque aqui está solto, ó Se eu colasse aqui, não ia balançar mais É, eu gastei bem pouquinho a cola, gente Porque é do meu pai Eu não queria usar tanta, né Mas foi só um improvisozinho Olha só como ele ficou bem coladinho, ó É mais para evitar acidentes, gente Olha só Então, primeira pergunta respondida É... Pessoas falaram Você não vai dar descanso para as suas aves? Bom, galera Eu não dei descanso Porque esses filhotes saíram agora Foram a primeira ninhada deles No ano, tá, galera? Esse ano eles não tinham reproduzido ainda A gente veio para cá por causa da Covid-19 E... Pronto Não reproduziu nenhuma vez Eu deixei eles sempre no viveiro Fui dando fruta, essas coisas Já para fortificar na alimentação Então... É... Eu vou deixar eles criarem três vezes Mais ou menos, tá? No viveiro eu não vou ter muito controle Mas... Depois eu vou tampando os ninhos Para as aves descansarem E para poder chegar a mais casais Né, galera? É... Muita gente está perguntando E os casais dos dois mil e mil inscritos? Galera, é... Eu vou comprar um casal agora A cada dois mil inscritos, tá? Eu posso comprar Eu posso formar um casal E ir soltar no viveiro É... Mas como eu prometi para vocês A cada dois mil inscritos que eu pego Eu vou lá E compro um casal novo Lá do Pet Shop Tento gravar para vocês Da próxima eu vou tentar gravar Eu indo lá comprar, tá, galera? Olha só a biga aqui em cima Estão brigando bastante Bom, galera Esse casal aqui Eu já mostro o filhote para vocês Os filhotes estão bem grandinhos Estão bem bonitos mesmo Eu acho que o filhote vai ficar igual Esse macho aqui, ó Vai ficar bem legal Então também, ó Vou mostrar outra coisa para vocês Olha só Pessoal perguntou das galinhas aqui, gente As galinhas aqui, ó É... Pessoal Todo mundo perguntando Cadê as galinhas? Cadê as galinhas? Aqui, galera As galinhas estão todas bem É... Agora a gente só tem a galinha caipira, né? Essa galinha aqui A gente não vai fazer o abate delas A gente comprou por 18 reais cada uma Elas vão ficar aqui apenas para reprodução, tá, gente? Reprodução, tirar pintinho Aí os pintinhos a gente vê o que a gente vai fazer Provavelmente a gente vai escolher alguns para o abate E alguns vão ficar, tá? É... É... A gente fez tipo Amarrou um pedaço de pano Olha lá no pezinho dela Olha lá lá embaixo Tá vendo, gente? Vermelhinho lá Pra quê? Porque aqui o pessoal queria muita galinha Então se isso fugir A gente sabia qual é a nossa É... Até então não teve nenhum roubo aqui no galinheiro Graças a Deus É... Então eu tô bem despreocupado Vai dar tudo certo Daqui um dia também eu vou ter que cuidar de alguns pintinhos do meu avô É... Eu aproveito pra gravar pra vocês Eu não sei se eu trago pra cá Ou se eu deixo lá Mas eu vou tentar gravar, tá, galera? Vamos voltar lá pro viveiro pra esclarecer bastante dúvida de vocês Voltei aqui no viveiro, galera Algumas pessoas não sabem ainda meu nome É... Então, meu nome é Gustavo É... Eu faço vídeos pro YouTube faz quase dois anos É... Muitas pessoas perguntam se eu ganho dinheiro com o YouTube Até o momento eu não ganhei dinheiro Mas eu tenho uma tanta quantia lá no Google AdSense Porque eu não posso resgatar ainda por causa da carta do AdSense Que eu não recebi ainda, tá? É... Mais alguma coisa Deixa eu pensar aqui Alguma coisa que eu não falei ainda É... Qual a ração que eu tô dando, gente? Eu tô dando ao... É... Paísso Comum E... Eu compro 500g daquela mistura apacalopsita Eu não sou a favor dela Porque desperdiça muito As aves não gostam Aquela... Ela come só 3 ou 4 tipos de sementes diferentes E o resto tudo estraga Então eu não aconselho você a comprar Se for possível Compra e faz a sua ração Porque eu acho muito melhor E vai dar lucro pra você E também porque em muitos lugares Essa ração de calopsita Ela é muito cara, galera É... Tem gente que me falou que é 7 reais o quilo Aqui... A mistura dessa ração Tá 4,80 o quilo Tá barato Tá bem barato Eita, galera Calma aí Deixa eu diminuir aqui Ah... Pronto Voltou É... 4,80 o quilo Pra mim Eu acho barato Mesmo Elas não comendo muito Tá barato Porque é uma ração Que tem bastante vitamina Porém As aves não comem muitas coisas Do que tá na ração, gente Por isso que eu não compro É... Quer dizer Por isso que eu coloco pouco Pra misturar Só pra fazer uma graça Na ração Olha só Olha ali, ó A ração vocês podem ver Que tem um pouco de mistura Bem pouquinha coisa, gente Eu priorizo mais a semente Que eles comem de verdade Olha só Cortejando a fêmea Pra casa lá, galera Olha Olha só É... Eu postei dois vídeos Um em cima do outro É... Não era pra eu ter feito isso Então eu vou demorar um pouquinho Pra eu postar esse vídeo aqui Porque Pra dar um tempo Pra pegar visualização Naqueles vídeos, galera O YouTube entende Que quanto mais visualização Quer dizer que vocês Estão gostando mais dos vídeos Então quer dizer Que ele vai recomendar Pra mais pessoas Por isso que eu não vou Postar tão cedo, tá, galera Vamos ver aqui O que eu tenho pra mostrar pra vocês Mostrar os filhotes dele ali Bom Os meus filhotes São tudo tranquilo Eu vou ficar com esse aqui também Esse Deixa eu Diminuir aqui Boa Diminuiu Olha só Eu vou ficar com esse aqui Vou ficar com esse aqui, ó Esse machinho aqui Esse aqui É... Eu acho que é só esses três E aqui Esse verdinho aqui, ó Eu vou ficar com ele também Que é filhote da... Da... Da verdinha Muito bonito ele, galera Vou dar um pause aqui Vou abaixar a galera Pra gente tá gravando Então, galera Vamos abrir aqui Esse ninho aqui, ó Vamos ver os filhotinhos Olha só Desenvolveram bem Nesse tempo que eu fiquei Sem gravar vídeo, ó Olha esse aqui Ficou bem bonitão ele Olha esse aqui, gente Daqui a pouco ele sai do ninho, né, galera Daqui uns... Uns 15 20 dias, mais ou menos Ele tá saindo do ninho Então, galera Basicamente isso que eu tenho Pra mostrar pra vocês Esse casal aqui Pra quem não sabe Eu comprei ele Depois que eu bati os 3 mil inscritos Agora, por incrível... Não 4 mil inscritos Não foi 3 mil, não É... Agora Estamos quase batendo os 5 mil Quando a gente bater 6 mil inscritos Eu compro o próximo casal, tá, galera? Muito obrigado por ter assistido Deixa aqui seu like Se inscreve no canal Valeu Falou E fui